Lhe apresento agora a loja Solar e Joias, localizada aqui na Galeria 9 de Março. São mais de 300 tipos de alianças, são todas lindas, é difícil de escolher, né Elisângela? Bem difícil, a linha é bem variada, tem a linha de ouro, tem a linha de prata e as joias são detalhe à parte. As joias em ouro estão muito bonitas, temos a coleção de prata, a coleção de relógios, que também é muito bonita, com promoção inclusive na linha da Ana Hickman, e tem a linha de óculos solares e a linha de receituário, que está com um valor bem legal, com as armações a partir de 187 reais, com as melhores lentes do mercado, Bodylux, Roya. E muito mais também tem a linha de óculos de sol, né? Isso, a linha de óculos de sol é bem bonita, a partir de 165 reais parcelado, a vista tem os descontos. Lembrando que eles também ainda fazem a gravação nas alianças. Bom, como eu já falei para você, a loja fica localizada na Galeria 9 de Março, na Rua 9 de Março, número 774, isso? Isso mesmo, número 774, loja 20, bem no centro da galeria. E o telefone para mais informações, Elisângela? 3-4-3-3-6-3-5-8. Olha, compensa você vir conhecer porque tem muita promoção na linha de alianças e também na linha de relógios Ana Hickman, então vem conferir de pertinho.